Sabia que já foi possível dar rasteira em cobras? Em algum momento da história, as serpentes, popularmente chamadas de cobras, tiveram pernas. Seria um elo entre as cobras modernas e os largaços. Aproveite para seguir o canal no Instagram, arroba Fiosciência. Aguarde a vinheta para saber mais. Os ancestrais das cobras eram tetrápodes, ou quadrúpedes, que usavam os quatro membros para se apoiar no chão. Um dos fósseis mais bem conservados foi encontrado no Ceará. As cobras viveram entre 146 milhões de anos atrás. Viveram com os dinossauros na Guanduana, o continente que deu origem à América do Sul e à África. Tá gostando? Curta o vídeo, tá na hora do joinha. Essas cobras peristóricas eram predadoras carnívoros. Comiam pequenos répteis, filhotes e animais maiores. E gostavam muito de beber ovos de dinossauro. As cobras que tinham pernas da frente menores, e se adaptaram no meio arenoso, e como estavam bem adaptadas, deixavam mais descendentes. Até que essa característica passou a ser predominante. As pernas traseiras eram incômodo. Atrapalhavam e com o passar do tempo, os que não tinham pernas traseiras se adaptavam melhor e prevaleceram. Após gerações passaram, apenas rastejar. As cobras que não tinham perna conseguiam se alimentar melhor. Entrar em tocas e predar. E colocassem como elementos surpresas. Com a barriga no chão percebiam a chegada de um predador. Essas serpentes são parecidas às que habitam na Terra hoje. É possível verificar acontecimentos similares com largarços hoje em dia. Atualmente é possível ver em algumas cobras, ossos vertigiais, os esporões. Os ossos vertigiais são estruturas encontradas em céus ancestrais, e ainda se manifestam. Chega a hora de se inscrever nesse canal. Ocorre ainda com alguma frequência o aparecimento de pernas traseiras nas cobras. Porém, essas pernas são deformadas. O nome desse reaparecimento de característica, ausente em várias gerações, é atavismo. A Luísa vai contar uma curiosidade, não é Luísa? Inclusive, Phil, as cobras conhecidas como cobras tridáctilas, na verdade não são cobras. São lagartos. Esses lagartos estão em processo de extinção por causa da atividade rural, e eles costumam viver em países como Espanha, França, Portugal, Itália. Um abraço para você. Obrigada. Tchau, tchau. Nesse canal tem outras séries. Aproveite para maratonar. Fique com o seu de graduação e tchau. O continente que deu origem à América. Essa... Até que essa... Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí...